O Viego vai vir viu, vou pegar esse pixel aqui, ó, você brota, eu tenho ulti, eu tenho ulti, eu tenho ulti, olha ele aqui, olha ele aqui, calma, calma, vou puxando, vai lutando, vai lutando, cê ganha x1 dele, xx, x, sem ulti, flashou, não sei pra onde, é drag drag drag, é aqui, ele te peitou, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, vai vai, ele tava ali, nossa, ele deu aquele footing, apareceu ele saindo, Ah, você caiu no YouTube, cara, do Gego YouTube Ó, se liga, se liga, hein Ele tá ligado Mano, eu posso fazer um negócio, Ezinha, você confia? Ah, sim, confio Ah, bravo, bravo, bravo Tô aqui, tô aqui, pera, vou botar um bichinho pra correr Ó, ó, esse aqui mesmo, esse aqui mesmo Ó o outro aqui, então, bobão Ó, 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 esse aí foi beautiful Foi bravo, bravo Tá, qual, agora, eu peguei fogo Fogo o que agora? Beleza Tá, tamo tentando, tamo tentando Ué, o Ophelius, ficou louco? Por que o Ophelius entrou no seu bagulho? Valeu, falou Aqui, 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 escuta, escuta Pô, pior que você jogou bem, tá ligado, velho? Que pra caralho, viado Cê é louco, inclusive, história Por que que cê fez isso, cara? Cê? Que isso? Tinha gente esperando aqui? Falou, vi Ainda pega o seu gole Ó, as brincadeiras aí, Ezinha, as brincadeiras, rapazão Não tem como eu te ajudar aí, não, pô Vem, vamos, 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 vamos Ah, eu tinha os olhos, não sei Pera aí, vou ter que bater palma, mano Vou ter que bater palma, velho Vou ter que bater palma, que isso? Caralho, Ezinha O cara cagou na gente aqui, mano Ele cagou, ele cagou na gente Não tem, tem que bater palma, mano Uma salva de palmas O nosso especialista convidado Juque Ó o Juqueira Meu Deus Nossa, mano É o Juque É que Juqueira é esse? Ó a Juqueira Pera aí, ó a Juqueira Esse Juqueira Esse Juqueira aqui vem diferente, mano Mas eu tô ligado É o Juque, mano Ele é dessa antiga É dessa antiga do cenário Talvez eu mato ele Mata Você tem ult? Beleza Ixi, ele não caiu não Ele não caiu não, Marquinhos Marquinhos Que isso, mano Eu não quero não cair Tô tentando lançar o negócio aí, véi Eu broto, eu broto Vamo levar essa torre então Já que nós Gui vooar alta Ó, dormindo no sapo Eu tô colando hein Ai, ai Cara bom Ele cagou aí Aham É você Não Na Galera Meu Deus Essa Mas se matar Beleza Se matar eu gosto Se matar eu gosto Ai, a vidinha Ah, esquece que o nível é uma desgraçada Eita, fechei? Joga o faca nele Ai, ele te baitou, Marquinha Mano, eu usei o Q e o Flash na mesma distânciazinha Cê acredita? Beleza Double kill, double kill Ah, mano Que isso aí, galera Foi mal, foi mal, monitor novo Caramba, mano, eu errei tudo, meu Deus Tem isso O cara é... Double bola, mano Caramba, bem que eu também tenho duas, né, mas... Pior que falou, eu tô ligado Pior que falou, eu falei isso mesmo Pior que eu falei isso, sabia, Marquinha? Que cê ia me chamar pra beber hoje? Ai, acabou a energia Tamo online, tamo... Meu Deus Apagou as luzes aqui, só o PC tá ligado Não, mas cê tem um gerador de nove mil reais Não, o no-break tá aqui, tá sustentado É, ué, o no-break de nove mil reais Caramba, galera, eu vou ter que jogar assim, mano Não Mano, minha barriga peidou Cês conseguiu ouvir, mano? De fome, sem maldade Tem só um... Valeu, o no HSG, mano Obrigadão pelo sub aí também Seja bem-vindo, pai Mano, vou apertar um R estranho aqui Confundiu com a rodoviária Que foda Tô vivo Cê tá telando aqui, Zé? Tô, tá violando Então vem, então vem Tá, beautiful Caraca, mano Caraca, beautiful Cê é louco? Boa noite, amor Eu dou IK nele, se eu for, mano? Acho que não, né? Que isso? Aperteu os botões tudo errado, véi Nossa, aperteu os botões tudo errado, véi Meu Deus, olha eu jogando, mano Vêi, apertar um E, que é, smite Aperteu a flecha, tá tá aqui pro filho de lugar Pra tentar da IK nele Como eu me imagino Com 30 anos É, foi o querido O nome dele? Foi o querido Perguntei aqui também, mano Tá, foi mais difícil de falar, véi Não penso nisso, não Eu penso, tipo, meu bagulho é Feito daqui a duas semanas Um mês, no máximo Não consigo imaginar Ano que vem Eu já comentei sobre isso Eu, 30 anos, eu quero saber o quê? Vai parecer muito superficial, Marquinhos Cê vai entender Eu quero tá casado Com dois filhos Sério? Eu tô bem, mano Eu tô bem Mas aí a gente vai ter que adotar, né Então Caralho, elezinho Que é muito comer meu cu, véi Ó Ó, que isso 2100 de dano Tô usando meus periprecios aí Caralho Caralho, que louco Não sei Achei que eu só ia morrer, mas matei Eu vou fazer um negócio aqui, mano Eu vou fazer um negócio Tá, beleza Vamos No seu tempo Caralho, mano Caralho, mano Bora, bora Pô, quero ligar o predador nessa Lux E desviar do bind dela Duvido Tem uma torna Qualquer coisa Conteúdo que fala Tá querendo me ver pelado, né Quero que você se solta, Zinho Fica à vontade Beleza Meu Deus Olha eu jogando LOL, família Não, se eu morrer aqui Te lasco a banana debaixo da cama Que cara cê faz Agradeça a vida, rapaziada Mais uma oportunidade dia após dia Viva intensamente Estamos vivos Viva É só isso mesmo Beleza Tchau 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 Tchau